Se existe uma diferença gigantesca, eu já namorei com gringo, já namorei com brasileiro, já peguei gringo, já peguei com brasileiro e tem uma diferença muito grande. Com essa parte boa de você pegar, namorar com um brasileiro aqui, a diferença é, pode ter certeza, quase sempre o sexo é muito bom. Tem uma conexão assim, que eu não sei explicar, sabe? Mas eu acho que isso é mesmo questão de pele, tipo, é porque é do mesmo, não sei, existe uma conexão em relação ao sexo, normalmente, não todos, mas a maioria dos brasileiros, o sexo é perfeito, é muito bom. Então, os gringos já não se pode falar por uma forma assim, ao todo. Então, tem diferentes peculiaridades. Então, uma das diferenças é essa. Então, a gente tem uma conexão muito grande.